Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu estou trazendo pra vocês algumas especulações do que vem aí no showcase de Resident Evil, que a Capcom vai apresentar no dia 21 de janeiro, às 7 horas da noite do horário de Brasília, e que inclusive a gente vai cobrir, tá? Então vou deixar tanto na tela final desse vídeo, quanto na descrição, quanto nos cards, o nosso evento pra você acompanhar toda a cobertura com a gente, tá bom? Bom, gente, a Capcom prometeu, além de várias novidades em relação ao Resident Evil Village, ela também prometeu trazer novidades sobre a franquia Resident Evil. Até porque Resident Evil está completando 25 anos em 2021, mais especificamente no dia 22 de março, porque o primeiro jogo, o primeiro Resident Evil, ele saiu lá no Japão em 22 de março de 1996, e por isso que a Capcom prometeu várias novidades pra essa comemoração. Vamos começar falando sobre o Resident Evil Village? O que a gente pode esperar? A Capcom, ela já prometeu um novo trailer, ela prometeu também um gameplay inédito, e tudo isso vai ser apresentado por um tour guiado, ou seja, muito provavelmente vai ser o Peter Fabiano ali, junto com a Blonde Nerd, que é a pessoa que deve estar jogando e comentando as coisas, junto com o Peter Fabiano, fazendo o papel do espectador, o nosso papel ali, junto com um dos produtores, né? Não sei se vão estar outros japoneses lá também, porque a gente sabe que japonês tem um sério problema em falar inglês, então o Peter Fabiano, acredito eu, seja a pessoa mais apropriada pra esse tour guiado com a Blonde Nerd. E o que mais que a gente pode esperar, gente, do Resident Evil Village? Eu tô apostando na data de lançamento, que eles vão divulgar a data de lançamento, não sei se vai estar na data que os hackers tinham vazado lá naqueles relatórios, que a gente até comentou aqui no ano passado, eu não sei se eles vão manter a data, eu acredito até que o jogo possa ser adiado, eu não sei se ele vai ser adiantado, eu acho muito difícil, principalmente no momento pandêmico que a gente tá vivendo. Então eu acho que tem mais chances do jogo ser adiado, tomara que não, tomara que a Capcom tenha pego todo esse tempo que ela ficou aí quietinha, que ela não falou nada com a gente, ficou ali mortinha no canto dela, dormindo, pra estar polindo o jogo e assim poder adiantar o lançamento, até porque um monte de coisas já vazaram, e eu não recomendo que vocês vão atrás, porque como eu disse pra vocês, jogo é caro e aí você vai estar jogando o seu dinheiro no lixo a partir do momento em que você vai atrás desses vazamentos, parte da experiência, e é uma grande parte, uma parte vital da experiência, você vai acabar perdendo. E não tem essa do, ah, depois disso eu nem vou comprar o jogo mais, você acaba comprando. Nem que seja numa promoção, e não importa se é uma promoção de 10 reais, dinheiro é dinheiro. Então, gente, não vai atrás desses vazamentos pra não estragar a sua experiência, tá? Se eles revelarem data de lançamento, é possível que eles mostrem alguma coisa referente a alguma demo, de repente de ser lançada mais perto da data de lançamento do jogo. Eu acredito que a gente vá ter uma demo do Village, porque os últimos jogos de Resident Evil tiveram demo, então eu acho que eles vão manter esse padrão, porque a demo faz parte de um marketing deles, e geralmente quando tem uma demo, também quer dizer que tem sucesso em vendas, assim. Então eu acho que vai ter uma demo, sim. E claro, se eles tiverem data de lançamento, deve ter edição de colecionador, e a gente aqui no Brasil, que lute, não é verdade, gente? Por quê? Porque essas coisas são caras pra nós, ainda mais agora, que a nossa moeda não vale nada, e o dólar está nas alturas. Eu sou uma pessoa colecionadora, como dá pra perceber aqui, então eu vou ter que dar meus pulos aí pra comprar a edição de colecionador, que os hackers também andaram vazando algumas informações de que vai ter uma estatueta do Chris e tudo mais, e eu tô bem ansiosa pra botar as mãos na minha edição de colecionador vindoura do Resident Evil Village. Agora, uma coisa que eu gostaria que eles mostrassem em relação ao Village, é sobre as localizações. Eu não sei se eles vão deixar pra mostrar mais perto, mas de acordo também com os vazamentos dos hackers, vai ter dublagem em português do Brasil, ou seja, 25 anos depois, a gente vai ter o primeiro Resident Evil dublado oficialmente PT-BR, e isso é um grande acontecimento pra nós. E eu ia gostar muito se eles mostrassem um pouco dessas localizações de diferentes países, tipo, ah, de diferentes idiomas, mostrar um pouquinho de português, mostrar ali um pouquinho pra gente, eu acho que seria muito legal a gente poder se sentir levemente representados. Acho difícil, mas sonhar ainda é de graça, então me deixa! Vamos passar agora para Resident Evil Infinite Darkness, que vai chegar aqui no Brasil com o nome Resident Evil no escuro absoluto, e é uma série de animação que a Capcom está lançando em parceria com a Netflix esse ano, e que faz parte da comemoração desses 25 anos de Resident Evil, conforme o Kobayashi-san falou na Tokyo Game Show. A gente sabe que é uma série protagonizada pela Claire e pelo Leon, só que a gente não tem muitas informações ainda. A gente sabe que vai ser canônica para os jogos, assim como os outros filmes de animação, inclusive eu falei sobre a canonicidade dos filmes de animação, e eu vou deixar o vídeo sobre isso aqui nos cards pra vocês, então depois você dá uma olhadinha lá, que é um vídeo bem interessante pra quem, ainda mais pra quem gosta da história de Resident Evil, e os filmes, eles são importantes sim pra essa história, não os filmes da Mila, tá gente? No caso, os filmes de animação, tá? Então essa série também vai complementar a história dos jogos. Eu gostaria muito que eles revelassem um novo trailer, porque o teaser a gente já teve, não é verdade? E aí podiam revelar o trailer, quem sabe com a data de estreia aqui no Brasil, quer dizer, no mundo, né? Porque geralmente o lançamento é simultâneo. A gente fala aqui no Brasil porque nós brasileirinhos queremos ver a série na nossa Netflix aqui, né? Então eu gostaria muito que eles revelassem a data, eu acho que revela, até porque de acordo com os hackers que vazaram as coisas lá, Resident Evil Infinite Darkness estaria pra lançamento bem pertinho do Resident Evil Village. Village pro final de abril, enquanto que o Infinite Darkness no mês de maio. Será que essas datas vão ser mantidas? Será que alguma coisa pode ser adiantada? E aqui eu ainda tô entrando no campo do sonho e da expectativa alta, que é de repente eles lançarem o primeiro teaser do filme Reboot Live Action, que está aí sob produção, agora pós-produção, da Constantine Filme. As filmagens acabaram já no final do ano passado, duraram dois meses, dois ou três meses, e agora o filme já tá em pós-produção, então quem sabe a gente não tenha aí alguma ceninha curta, algo do tipo. O filme, ele tava previsto pra estreia em nove de setembro de dois mil e vinte e um, conforme o site da Constantine Filme, só que recentemente a Constantine atualizou o seu site, e tirou o nove de setembro, e só deixou pra dois mil e vinte e um. Será que eles podem deixar pra anunciar agora essa data durante o evento da Capcom? Então, seria muito legal. E seguindo ainda com o sonhar alto, porque eu sou baixinha, mas eu sonho alto pra caramba, a Capcom fez um tweet no seu perfil oficial do Twitter, colocou lá um gif do inventário do Resident Evil 1 com o Ink Ribbon, convidando as pessoas para o seu showcase. E aí um monte de gente começou a especular, poxa, será que a Capcom poderia, assim, lançar? Será que vem aí um Classics Collection? Um Resident Evil, um compilado dos Resident Evil, os clássicos, no melhor estilo Mega Man Legacy Collection? Eu ia adorar, porque eu acho que a gente nunca pode esquecer dos clássicos, não importa o quão lindos e aí super atualizados estão as reimaginações. Acho que clássico é clássico, né, pai? Então, eu acho que seria muito interessante tentar trazer esses clássicos, primeiro pra galera veterana, ou seja, 25 anos depois, seria muito legal a gente ter o lançamento desses clássicos pras plataformas atuais. E, claro, pra quem conheceu agora, conhecer de onde veio isso e dar uma chance pros jogos clássicos, que são jogáveis sim, tá? Você que não quer tentar, tenta, amor, tenta, eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você não tá inscrito ainda no canal, já se inscreve, já deixa o seu like e compartilha o nosso canal com seus amigos pra gente poder bater a meta dos 100 mil inscritos, que vai ter um monte de coisa boa pra vocês. Então, bora sentar o dedo nesse compartilhamento, no like, e, claro, comentar bastantão aqui que a gente tá no hype. E se você não tá no hype, não deshype os hypados. E agora a gente vai entrar num terreno perigoso aqui, que é multiplayer. Gente, de acordo com o perfil do Resident Evil Ambassador, e depois foi seguido de RTs nos perfis oficiais da Capcom e de Resident Evil também, eles estão pra apresentar um multiplayer de Resident Evil, que vai ter um beta fechado e vai começar no final desse mês ainda. Eles vão selecionar quem vai participar desse beta fechado, de acordo com o ranking que você tem lá no Resident Evil Ambassador, que é como se fosse um programa de fidelidade de Resident Evil. Eu atualmente estou no nível ouro, por quê? Porque já deu uns três problemas diferentes na minha pontuação, que eu ficava usando a hashtag REBHFAN, e mesmo assim a porcaria do negócio não pontuava. Aí eu ia lá, tinha que desconectar todas as minhas redes, colocar de novo, e aí sim voltava a pontuar. Se não fosse isso, eu já seria Platinum. Mas no momento eu sigo no ouro, por quê? Porque faz mais de um mês que eu não pontuo, né, dona Capcom? Ajuda aí. Enfim, quanto mais alto o seu ranking, mais chances você vai ter de participar desse beta fechado. Só que o registro é muito complicado, gente. Então assim, eu vou ver se eu consigo criar algum tutorialzinho pra vocês, mas eu acabei... Na verdade, assim, se você tem uma conta, um Capcom ID antigo, você pode só transferir usando o mesmo e-mail que você usava pro seu Capcom ID antes, que era uma conta da Capcom, pra você acessar o fórum capcomunity.com e tudo mais. Você usava essa conta pra você logar. Você podia usar ela pra logar no Ambassador, ou você podia até logar com as suas redes sociais. De qualquer forma, agora eles fizeram um sistema unificado e todo mundo que tinha a conta do Capcom ID vai ter que transferir. Então você tem que usar a mesma conta de e-mail que você usava antes. O problema é que o site tá todo em japonês e aí você tem que ir no Chrome, no navegador do Chrome, preferencialmente um desktop, pra você poder usar lá a tradução em português, pra ficar mais fácil, pra você poder fazer o processo de migração da sua conta. É um pouco chato? É, mas não tem outro jeito, infelizmente. E aí você vai preencher um formulário que diz que, ou se você quer jogar no Playstation 4 ou no Xbox One, não tinha a opção de PC e vai ser um multiplayer de 4 a 6 jogadores. E eles colocaram na categoria de ação multiplayer. E a gente não sabe exatamente o que vem por aí. De acordo com os hackers, ainda quando eles vazaram aquelas coisas de cronogramas, a Capcom lançaria simultaneamente com o Village, ou então lançaria dentro do Village um multiplayer de codinome Dominion, tá? Então, Dominion, né? Vamos colocar Dominion aí e que a gente não sabe exatamente ainda do que se trata, apesar de que uma fonte minha me confirmou de que seria algo pra atrair a galera mais antiga também. Então eu realmente não sei o que esperar desse multiplayer Dominion. Tem quem fale que é um Battle Royale, mas depois até falaram, mas Battle Royale de 4 a 6 pessoas, a não ser que seja um Battle Royale de equipe. Eu não entendo muito bem de Battle Royale porque vocês sabem que multiplayer não é minha praia, né? Eu acho que a Capcom, gente, ela fica tentando fazer o barro acontecer. Quem assistiu Meninas Malvadas vai pegar a referência, né? A Capcom quer porque quer ter o seu próprio multiplayer de Resident Evil e mesmo a galera dizendo que não, que não vai jogar, que não quer jogar, o negócio não faz sucesso, Umbrella Corpse todo mundo cagou, o Resistance não fez o sucesso que a Capcom esperava, mesmo eles fazendo tanta divulgação. E deixando bem claro, gente, o Resident Evil Resistance e o desenvolvimento dele não tem nada a ver com os problemas do Resident Evil 3 Remake. Porque eram duas equipes totalmente separadas, trabalhando em jogos separados. Agora, eu acho que o plano da Capcom, na verdade, não era lançar o Resistance com o Resident Evil 3 Remake. Eu acho que eles pretendiam lançar os jogos separadamente. Tanto que o Resistance, pra você jogar, você tem que comprar o Resident Evil 3. Não tem ele pra você comprar separado. Entende? Então, assim, não faz o menor sentido isso tudo. Tem também quem diga que, de repente, vai estar vindo aí... Olha, o gerúndio tá maravilhoso, né, gente? Vai estar vindo aí a colaboração entre Resident Evil e o Dead by Daylight. Será que poderia Dominion ser o codinome desse projeto? Hum, eu acho que seria interessante, né, gente? De qualquer forma, esse rumor tá fortíssimo, não é de agora. E até a comunidade de Dead by Daylight veio falar comigo, membros da comunidade de Dead by Daylight, galera que produz conteúdo, veio falar comigo que esse babado tá bem forte. Então, eu acho que a gente não pode ignorar a possibilidade de ser alguma coisa voltada pro Dead by Daylight, sim. Ainda mais se for levar em consideração esse negócio de que eles vão tentar agradar fãs ali, né, do... veteranos, a galera que sempre curtiu Resident Evil, um presente dos 25 anos. Apesar que o Bruna Corpse era pra ser presente de 20 anos, gente. É presente de grego, né? Enfim, gente, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, das especulações que tem aqui. Gente, sonhar é de graça, tá? Eu acho que a gente pode sonhar à vontade. Inclusive, me digam nos comentários aí quanto tempo você acha que vai ser esse showcase. Eu quero pelo menos 45 minutos de conteúdo, do Dona Capcom. É o mínimo que a gente merece. Tá, Dona Capcom? Depois de tudo que a gente passou, do gameplay com a tela tampada, lá na Tokyo Game Show, eu acho que é o mínimo que a gente merece. Então, coloquem aí quanto vocês gostariam que fosse, quanto de tempo vocês gostariam que fosse, e quanto vocês acham que é. Eu aposto entre 30 e 45 minutos. Menos do que isso, eu acho que é... Ai, Capcom, pelo amor de Deus, né? Vamos ajudar aí, né, gente? Pelo amor de Deus. E não esquece de apoiar o nosso projeto no padrim.co.br barra residente e o database a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Também dá pra apoiar por boleto, mas não o valor de R$1,00. Aí no boleto é a partir de R$3,00, tá? Você também pode nos apoiar sendo membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro a partir de R$2,99 por mês para ter acesso a várias recompensas ou você sendo um sub lá na plataforma roxa que rima com o Switch. Olha o endereço aqui pra você, ó. Olha que coisa bonita. Seja um sub, assine o Amazon Prime e dê o sub pra gente a partir de R$9,90 por mês e o plano anual sai por R$7,90 por mês. E aí a gente pode continuar fazendo um monte de conteúdos aqui pra vocês. Tô querendo aumentar, sim, a frequência pra três vídeos por semana vai ser difícil? Vai. Vai ser puxado? Vai. Mas eu já comecei. Não sei se vocês perceberam, mas eu já comecei. Se você já percebeu, comenta aqui se você já percebeu que eu comecei. Pra valorizar, né? Obrigada de nada. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.